E aí DLR de voo, cê é louco hein da chorreira Contendo os dedos, quem que é o meu progresso? Uma palavra de incentivo eu sei que conta Eu vi de perto a arrogância e a humilhação E a humildade quando os bico é a carta na manga Já quiseram me derrubar e olha nós aí Forte e firme, salve a todos que fortaleceu Onde nós passa longuelo, põe dentadura pra sorrir Mas não me iludo com sorriso, eu sou mais eu Então tira de giro, percebe o tanto de rostido Que fala que é seu amigo, mas não dá nada sem preocupação O importante é tá com os pés no chão, tira de giro E olha quantos rostidos, se passando por falso amigo Uma dorinha só não faz verão O importante é tá com os pés no chão Porque fama chama, grana e a molecada Canta, inflama, estampa em todas as quebradas E peso numa só voz Bate no peito e fala que é nóis Nossa trajetória em cima de vitórias As acertos e glórias jamais dá mancada Que a cobrança é feroz Isso não cabe pra nóis DJ W tá Pega Contendo os dedos, quem que o meu progresso Uma palavra de incentivo eu sei que conta Eu vi de perto a arrogância e a humilhação E a humildade com os bicos é a carta na manga Já quiseram me derrubar e olha nóis aí Forte e firme, salve a todos que fortaleceu Onde nóis passa longuelo, põe dentadura pra sorrir Mas não me iludo com sorriso Eu sou mais eu Então tira de giro Percebe o tanto de rostido Que fala que é seu amigo Mas não dá nada sem preocupação O importante é tá com os pés no chão Tira de giro E olha quantos rostidos Se passando por falso amigo Uma dorinha só não faz verão O importante é tá com os pés no chão Porque fama, chama, grana E a molecada canta, inflama Estampa em todas as quebradas E peso numa só voz Bate no peito e fala que é nóis Nossa trajetória Em cima de vitórias As seduz e glória Jamais dá mancada Que a cobrança é feroz Isso não cabe pra nóis DJ W tá Pega E aí DLR divulga Cê é louco hein cachorreira E aí E aí E aí